Olá tudo bom? Agora nessa última aula dessa sessão a gente vai estilizar a nossa caixinha que aparece aqui quando coloca o mouse por cima. E para estilizar ela, a gente precisa fazer uma coisa lá no nosso plugin. Tem uma propriedade lá que é para a gente substituir o tema que vem como padrão. Essa propriedade ela chama theme. E aqui a gente coloca um array e a gente coloca a classe que a gente quer substituir. Essa seria a classe que existe no plugin e essa é a classe que a gente quer fazer as customizações, baseado nessa. Então a gente vai usar a base desse tema e vamos customizar usando essa classe. Uma coisa a gente vai fazer nessa parte de baixo. Ok. E lá no nosso arquivo .scss, a gente vai colar as nossas estilizações. Beleza. Ele é um script um pouco grande, não vou entrar em detalhes, muito em detalhes nele, mas no geral o que ele faz é pegar esse tema, que na verdade é o tema que a gente quer fazer. Esse tema que a gente quer usar aqui, olhando aqui na documentação, seria esse tema aqui ó, que é esse aqui ó, que é o punk. Então a gente vai pegar ele e vai estilizar em cima. Então aqui no arquivo, o que ele está fazendo? Primeiro ele estiliza cada borda e depois a box, que é a caixinha, que é justamente onde eu mexi mais. Eu coloquei aqui ela branca, coloquei a configuração do hk. 4, da forma que ele fique assim. Coloquei aqui o tracim, que eu usando o after, usando o pseudoelemento. E também estilizei o p, que é justamente a descrição. Não vou entrar muito em detalhes. Se você tiver com dúvida nessa questão, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Esse script também vai estar lá no GitHub disponível. E com essa utilização aqui, a gente já deve obter o resultado esperado. Vamos lá conferir. E deu um erro aqui, falando que o mixing set font não foi identificado. Ah tá, isso que é o seguinte, é porque como eu colei esse script, eu esqueci de fazer um esquema aqui ó. Eu criei um mixing chamado set font. Para não precisar toda hora colocar aquele método lá, get font, que a gente estava utilizando nas outras aulas. Então você coloca o set font e passa somente o tipo de fonte que você quer e qual a gramatura dela. Então, esse mixing, eu criei ele aqui, vou criar ele aqui, para tirar esse problema. Então aqui nosso sss em mixings custom. Então eu vou criar aqui um mixing. Amado set, ponto, esse mesmo que tá. É. Esse mix vai receber como parâmetro a fonte e a gramatura, né, que eu vou deixar definido como normal, né, o padrão. Se não passar nada, ela vai ser normal. E aqui dentro, eu seto as fontes, que eu uso essa classe aqui, né, get font family e jogo a fonte aqui. Então eu criando esse mix, eu evite ficar colocando esses dois parâmetros toda hora. Então nenhum parâmetro, só numa linha, só eu resolvo esse problema. Com isso aqui ele já deve tirar aquele erro. Vamos conferir. E tá aí. Agora o nosso resultado que a gente esperava. Com aquelas regras que a gente colocou lá. Ok? Beleza. Eu tô achando essa parte aqui muito colada, eu vou colocar uma margem aqui na base da seção. Então aqui, ó, no webproved, vou colocar aqui. Topo, direita, com cinco, hein, ó. Já resolve. Deixa eu ver. Beleza, assim ficou bom. Agora pra gente finalizar, a gente vai trabalhar a estilização responsiva, né, a parte responsiva desse plástico. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu develop tools. Vou habilitar aqui o meu responsivo. Vou colocar aqui, começar aqui com o iPad Pro. iPad Pro tá legal, não precisa mexer nada. Vamos ver aqui no iPad. Também não tem necessidade. Vamos ver aqui no iPhone 6 Plus. Aqui com certeza a gente vai precisar mexer. Beleza. O que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa deixar... Ele... Dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso layout mobile, né. Então eu tenho aqui o layout, a imagem de centro. Então o que tá em cima vai ficar pra baixo, o que tá embaixo vai ficar tudo um do lado do outro. E quando o usuário clicar, né, na bolinha, a caixinha vai aparecer embaixo ou em cima. Tanto faz. Então vamos lá. Então pra gente tentar fazer isso aqui ficar um do lado do outro, a gente vai usar o recurso do Flexbox. Como a gente já tá trabalhando com o Gblock e ele já faz parte da estrutura Flexbox, então isso aqui vai ser fácil da gente trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. O Content Left e o Right, eles precisam, e o Center, né, eles precisam ter uma ordem, né. Então a gente vai usar uma propriedade chamada Order. E a gente vai definir quem vai ficar em qual posição. O zero já fica como padrão. Então o do layout, o do conteúdo do centro, a coluna do centro, que é a da imagem, a gente vai deixar ela em zero, né. E o do Left a gente vai deixar um, e o do Right a gente vai deixar dois. Então dessa forma eles vão ficar, a ordem vai ficar o seguinte. A coluna da imagem que é no centro vai ser a primeira, a do Left vai ser a segunda, e a do Right vai ser a terceira. Então pra isso a gente vai fazer o seguinte. Então aqui no final, dentro do WebPrint Content, a gente vai criar aqui as classes referentes ao Breakpoint Mobile. Seria esse aqui, ó. Então a gente vai ser um Backpoint, somente Mobile, somente quando tiver na versão Mobile que vai aplicar essas regras. Então, eu coloco pro Content Left um Order de 1, tá. A ordem dele vai ser 1, né. E coloco ele flex um zero alto. E o Right vai ser 2. Então dessa forma vai ficar um do lado do outro. Do lado do outro, um, né, abaixo do outro. Porque a gente não configurou ainda a parte de ficar um do lado do outro. Então vamos aqui atualizar. Pra ver o resultado. Tá aí. Então a gente conseguiu, né, tirar esse aqui lá de ser o primeiro, né. Beleza. Agora a gente precisa colocar um do lado do outro. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do nosso GContent, na verdade do lado do nosso, é, dentro do nosso Content Right, a gente vai criar aqui a regra responsiva pro nosso GContent. A gente precisa mexer no Feture. Também a gente vai mexer no Feture Icon, né, porque vai diminuir um pouco também o tamanho das bolinhas. Vou colocar aqui o Black Point. E aqui eu vou jogar o seguinte, Regra. Eu faço o seguinte, eu vou zerar as margens pra ter um espaço maior no Layout. Dentro do Feture eu coloco o TextAlign em Center. De forma que ele fique, eu coloquei importante pra enfatizar que eu quero no centro mesmo, tá, cada conteúdo da bolinha. Aí eu coloco aqui Flexium Zero Alto. Isso aqui vai fazer com que ele fique um do lado do outro, né, e dentro do Icon passa as configurações pra diminuir o tamanho. Eu usei aqui um Mixing, que já é do próprio Gantry 5, da Biblioteca Bourbon. Que eu coloco um valor, ele replica pra mim tanto pra altura como pra largura. Já coloca como se fosse a largura em 50 e o Weight em 50 pixels. Coloco o Line Rate em 50 pixels, né, e o Font Size diminui um pouco pra 24 pixels. Então, feito isso aqui, vamos conferir o resultado. Então, tá aí, já tem um resultado bem próximo. Isso aqui. Preciso agora subir um pouco, né, que ele tá no... ele pega um pouquinho o layout do centro. Nesse aqui, a gente vai fazer diminuir na margem. Coloca na margem negativa. E eu vou tirar a margem negativa da base do layout, do bloco onde tá a imagem. Então, aqui embaixo desses aqui. E eu posso fazer o seguinte. Content Center. Margem bottom. Ramp menos 55 pixels. Acho que já resolve o nosso problema. Aí, eu vou tirar a margem também do Gcontent. Acho que vai ficar um pouco melhor. Então, aqui dentro do centro, o Gcontent dele, vou colocar margem page em 0. Vamos conferir. Vamos conferir. Beleza. Agora tá igualzinho o nosso layout. Agora a gente precisa trabalhar a questão do... das caixinhas, né, que ela não pode ficar desse jeito. Porque ela tá ficando uma... uma do lado da outra. E aí também, pra ela aparecer, eu tenho que clicar e segurar. Eu não quero isso. Eu quero que o usuário dão... quando ele estiver no mobile, eu dão um clique, ele apareça. nesse caso nosso aqui não tá acontecendo isso. A gente vai fazer essa configuração. Só que aqui a gente tem um problema, porque é o seguinte, pra gente conseguir fazer com que essas caixinhas fiquem de baixo, somente na resolução mobile, não dá pra gente fazer isso com CSS, porque isso ele resolve via JavaScript. Então, a gente vai ter que colocar uma... usar uma função JavaScript pra... com o recurso de Media Carey pra fazer essa alteração. E pra gente fazer isso, é muito simples. Tem uma função que já trata isso pra gente. Então, a gente vai vir aqui no WebProject e vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai criar uma classe que eu quero que ele substitua tanto a left como o right quando estiver em mobile. E essa classe, deixa eu copiar aqui, e vou explicar como é que ela funciona. Então, vai ser um ToeTipResponsive, ele vai criar essa instância e ele vai ter o lado top, vai usar o mesmo tema e vai usar aqui uma propriedade chamada Trigger com o valor Custom, que é justamente o que mostra na documentação que é quando o usuário dá um clique, que é o chamado Tap. Quando o tap, quando o cara dá um clique usando o dedo em alguma parte da bolinha, ele vai aparecer a caixinha. e quando ele clicar de novo ou clicar fora, ela vai sumir. Então, esse vai ser o comportamento dessa propriedade Trigger. Isso aqui está muito bem explicado na documentação do ToeTipSense. Se você quiser dar uma olhada mais detalhada sobre isso, se quiser até uma outra forma de gesto que você queira usar no seu projeto quando ele estiver mobile, nesse parte específica, você pode dar uma olhada lá melhor e aplicar qualquer uma das propriedades que está lá disponível. E para a gente fazer com que isso funcione no responsivo, a gente vai usar essa propriedade. que é a MediaCurry, que é a propriedade MatchMedia. Aí você coloca qual que é a regra que você quer. Então, aqui eu sei que é MaxWit 47.938 RAM, porque eu estou usando o Only, o MobileOnly, que se eu vir aqui no Breakpoint, ele é justamente, que é o MobileOnly, é justamente esse Breakpoint Tablet Container ao tamanho de 48 RAM. Então, 48 RAM menos 0,062 RAM. Então, isso aqui vai dar esse valor aqui, 47.938 RAM. Que é justamente o valor que eu quero, que ele aplique o nosso MediaCurry em JavaScript. Então, aqui eu coloco a variável MediaCurry . Match Verifico, né? E aqui dentro eu coloco o que eu quero fazer. Então, quando ele estiver nessa propriedade, o que ele vai fazer? Ele vai tirar para mim a classe do ToeTipLeft e ToeTipRight. Eu estou apontando aqui para a classe do ícone e vai adicionar para mim a classe ToeTipResponsive, que é justamente essa aqui. Então, com isso, eu consigo colocar as minhas caixas no topo ou então no bottom. Isso aí vai de acordo com a sua preferência. Eu preferi que colocar no topo. Então, só fazendo isso aqui a gente consegue já trabalhar essa questão. Então, vamos lá ver como é que vai ficar o resultado. Olha só. Bem legal. Vamos conferir aqui os outros. iPhone 6. Ficou bom. iPhone 5. iPhone 6. Como ele é um pouco menor, ele deu essa quebra. Mas eu vou deixar assim, não ficou tão ruim. Vou deixar assim mesmo. Se você quiser mexer mais, é só trabalhar nessa questão dos mediacares. Aqui também ficou bom. e aqui também ficou bom. Então, toda o nosso parte está totalmente responsivo. Vou tirar aqui o responsivo para ver se o comportamento vai mudar. Deixa eu atualizar a página. agora ele tem que aparecer quando eu passar o mouse. E apareceu certinho. Vamos usar aqui a diminuir com o navegador para ver como é que fica. Então, aqui normal. Ele já mudou. ok, está pronto o nosso parte de projetos web. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o joinha. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Clique no sininho para receber as notificações de qualquer vídeo novo que for postado. Compartilhe essa série com seus amigos nas suas redes sociais porque esse conteúdo dá muito trabalho de fazer. Eu agradeço muito se você compartilhar essa série. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Tchau. E aí Obrigado.